Posso dizer que sou uma pessoa melhor hoje, pois tenho mais dignidade para viver. Antes do presidente Lula assumir o poder, sofria com desemprego, não tinha nem dinheiro para procurar um emprego e pedia carona nos ônibus. Mãe solteira, com duas filhas para criar, fiz o cadastro do Bolsa Família, benefício que não recebo mais. Voltei a estudar, fiz o primeiro Enem do governo Lula, passei e ganhei a Bolsa do ProUni. Antes da formatura, fiz um concurso para professora e passei. Minha filha entrou na Universidade Federal de Sergipe através do sistema de cotas e está no quinto período de nutrição. Já minha filha mais nova é beneficiada com a Bolsa do Educa Mais Brasil. Com os governos de Lula e Dilma, posso continuar sonhando com um país mais justo, com igualdade e menos miséria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto